Minha ex-sogra trabalhava em casa de família com a parte da limpeza, mas não limpava a própria casa. E expõe os segredos mais obscuros da família do seu ex, agora que você não faz mais parte dela. Minha cunhada tem duas filhas, cada um de um irmão, ou seja, filhas e primas. Mas registrou no nome do marido que morreu achando que eram filhas dele. Vou falar mesmo, minha sogra não gosta de banho e a família dela são todos perfeitos, menos eu. Só os fortes entenderão e ainda não é sogra. Pelo que eu entendi, é atual ainda. Minha ex-sogra fez um inferno na cabeça do meu ex para terminarmos, só porque descobri que meu cunhado não era filho do meu ex-sogro. Minha ex-sogra tratava o filho igual criança, fez ele diminuir a pensão do próprio neto, que graças a Deus não é meu filho doce e me livrou, agradeço. Minha ex-sogra pegava meus produtos um dia, ela pegou meu shampoo e condicionador matizadores e ela tinha o cabelo branco, ficou roxo. A minha ex-sogra era de idade, era a avó do meu ex, mas criou como filho. Todos os filhos dela roubavam ela de alguma forma, fazer cartão de crédito, empréstimos no nome dela, sem o consentimento da mesma. Uma vez meu ex passou o cartão dela em um lugar que o amigo dele trabalhava e os filhos descobriram e fizeram o maior parraco. Sendo que todo mundo roubava ela, ainda bem que me livrei daquele inferno. Tive uma sogra que fez um inferno pra gente terminar por conta da idade, eu era mais velha que ele, só 5 anos. Aí mês depois encontrei meu ex-cunhado numa festa de casamento, 2 anos depois que eu soube que eles estavam namorando, casou com uma amiga da mãe que tinha a mesma idade, 45 anos, a véia quase infartou. Encontrei ela umas 3 vezes sem querer pelo bairro e sempre ficava me abraçando e falando que sentia a minha falta. Será que era falsa? Era assim. Eu tive uma ex-sogra que desvia doações da igreja, ô glória.